Se você ficar com seis meses, sete meses, aí fica diferente, né? Oi, filho. Lindo. É verdade que eu morri na minha vida. Olha só, avó, que bochechinha gostosa. A avó pegou no colo hoje ou não? Peguei, tava com um pouco, mas meu braço dói. É? Então não fica pegando com uma mão só, hein? Não, ela tava com a mão. É, porque você disse que com uma mão você me deixou preocupado, desesperado. Eu pego com esse braço, uma mão só e pego. Ah, não, mas não, não precisa fazer mais isso, não. Aí não aguenta. É, não, a avó é de idade, a avó às vezes tem tontura, é perigosa essas coisas. Não, mas se eu vejo que eu tô com tontura, eu não vou pegar o neném nem de brincadeira. Eu vou salvar quem? Eu vou ter que segurar os dois, assim, ó. Não. O neném e você. É, eu não, filho. Ai, meu Deus do céu. É, mas é criança, não. É, eu sei, por isso que eu tô falando, ó, fazer fisioterapia amanhã, já faz uns movimentos mais pra braço, pra você ter força nos braços. Porque logo, logo ele vai crescer, viu? Sabe quantos quilos já tá? 5 e 300. Deixa eu te apertar. É, sério, né? Tá pesando aí na balança, né? Põe lá no chão, lá deitado, lá. É muito fácil. É só pesar a Ana e depois pegar ele. Ai, você deu uma ideia que a gente nunca parou pra pensar. Meu Deus, você é inteligente. Não mesmo? Não, vou pegar agora, a Ana vai fazer isso agora.